Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje trago esta linda lixeirinha para carro. Fiz este modelinho já pensando no dia dos pais. Quer aprender? Então vem comigo que eu vou te ensinar o passo a passo. Vamos precisar de dois tecidos, medindo 30 cm de altura e 20 cm de largura. Estou usando também a manta acrílica na mesma medida. Vamos precisar também de dois tecidos, medindo 20 cm de altura e a manta na mesma medida. Para fazer os bolsinhos, mais um tecido de 20 cm de altura. É só dobrá-la ao meio e fazer uma costura unindo as partes. Risquei nos tecidos o que será a gola e a gravata. Estou usando dois tecidos de cada. Vou costurar em cima do risco. Gente, vou deixar os moldes na descrição do vídeo. É só cortar, rente a costura. Já desvirei minhas peças e passei com o ferro. Agora vou fazer uma costura reta na gravatinha. Vou colocar um pouquinho de enchimento para que emite um nó da gravata. Separei o meu tecido de 20 por 20 e agora vou pregar o bolsinho. É só medir onde é o meio e fazer uma costura, já pregada essa parte. Agora vou posicionar as partes da gola e a gravata. Vou medir onde é o meio e fazer um vinco. Agora eu coloco a gravatinha. Vou fixá-la com o alfinete para não sair do lugar. E faço o mesmo com a gola. E faço o mesmo com a gola. Vou colocar essa peça em cima da manta. Agora vou posicionar o meu outro tecido de 20 por 20. Lembrando de colocar direito com direito. Vou fazer uma costura em cima, prendendo as peças. Presas, agora é só virar. E vou passar com o ferro para que fique bem certinho. Já passei a minha peça. Vou retirar os alfinetes. Agora vou acertar a minha peça, porque ao desvirar ela ficou menor. Assim, eu vouparar a minha peça. Nas pontinhas da gola vou pregar botões. Eles darão um charme todo especial na peça. Para a alça da lixeirinha, cortei um tecido de 35 cm de largura. E mais ou menos 8 cm de altura. É só posicionar uma régua no meio e dobrar as pontas. Agora vou passar. Já passada a peça, faço mais uma dobra no meio e vou costurar. Prontinha, vou unir as duas partes e achar o meio do tecido. Faço um vinco. E posiciono a alcinha. Coloco ela para dentro da peça. Coloquei um alfinete para que ela não saia do lugar. Coloco a parte que já está pronta sobre essa peça. E venho com meu outro tecido por cima de todas. Lembrando de colocar direito com direito. Vou alfinetar as laterais para que não saia do lugar. Coloco é no 다양한. Coloco a alguns poléone. Coloco em cima de baixo. Coloco em cima. Coloco. Vou fazer uma marcação que será a parte que ficará aberta. Essa parte não será costurada para desvirar a peça. Costurei todas as laterais deixando um pezinho de máquina. No final de todas as pontas fiz o retrocesso. É só cortar o excesso. E aparar nas laterais. Eparar nas laterais. Agora vou desvirar. Desvirada. Ela fica bem amarrotada. Vamos passar com o ferro novamente. Vou fazer uma costura em toda a parte de cima para fechar a abertura. Peça finalizada. Gente, essa lixeirinha é super fácil de fazer e super rápida também. Na parte de cima pode colocar o lixo e nos bolsinhos os acessórios. Gostou da lixeirinha? Já deixa seu like para ajudar o meu canal. Então é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, compartilhe este vídeo. Se inscreva no canal. Deixe seu joinha. Fiquem com Deus. Beijos e até mais. Tchau. Tchau.